Música Hoje nós vamos fazer então um chutney de abacaxi Então a gente vai começar colocando o ghee pra aquecer Música Nós estamos usando aqui o ghee, que é uma manteiga clarificada Essa manteiga é uma gordura boa, que a gente pode chamar Porque ela não tem a caseína e nem a lactose Bom, então o ghee derreteu, nós vamos colocar aqui então a semente de cor O gominho, a páprica picante, o gengibre Música Então douramos um pouquinho esse tempero E na sequência a gente acrescenta a pimenta dedo de moça A cúrcuma E vamos dourar então a cebola roxa Música Agora podemos acrescentar aqui o abacaxi O açúcar mascavo Música Então agora o chutney tá pronto Ele fica numa textura assim mais grossa um pouco Então essa água aqui já secou dele O abacaxi já derreteu um pouquinho Então os pedaços ficam menores Então o ponto do chutney é esse Ele solta um pouco da panela Já dá pra ver o fundo da panela Então ele já tá pronto Música Música Que nós fizemos no programa passado Que é o arroz com grão de bico Música Música Música